Fala aí pessoal, beleza? Fiaspa aqui e hoje a gente tá aqui num vídeo um pouco diferente A gente tá jogando o Gart com a galera aqui, o Kalango, o Guaxininho, o Pekai e tal É uma zoeira total e é um teste pra ver se vocês vão gostar desse tipo de vídeo Além dos vídeos informativos, então bora lá, vamos jogar e é isso aí E se você gostar desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar seu gostei e comentar aqui embaixo o que você achou E se você quer ver mais vídeos assim no canal, é isso aí É o Naruto Isso daqui é uma montanha Montanha e o leão Como assim? Ah Não, mas Hannah Montana não é desenho Como assim? É Hannah Montana, seu trouxa Mas Hannah Montana não é desenho Não, Hannah Montana não é desenho Leão nas montanhas Leões nas montanhas Ele acabou de falar Ah Vai se fuder, Guaxininho É, eu também na montanha É Leão Você é burro, cara Nossa, pera, vamos no Google procurar como que eu vou desenhar isso Ah, procurou no Google Ó, não é, não é, não é pra denunciar, ó Eu vou escrever uma parada aqui Não, 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 não Nossa, eu vou desenhar o calango Umas pernas, umas grandes Ah, eu tenho certo, mano Grande Que desenho do trem Desenho do trem Pera Trem com o rosto Pera, achei Não é DJ o jatinho Mas é uma coisa Errou Não é Como assim não é Não é Não Eu ia copiar Nossa, era Tomás e seus amigos Nossa, melhor desenho Melhor desenho Ih, calango Calango tem 10 anos Não assistiu Não conhece Certeza que ele colocou a Super 11 e achou que acertou Não era? Não Agora você vai embora Não, ele me moveu Como chama? Fala pra ver que ele não tá aqui Ladrão Não, eu tô aqui Qual o nome dessa merda? Eu assisti direto, sua porcaria Wing Eleven Ah, lembrei Wing Eleven O Wing Eleven Eu não ia responder, caralho Que coisa absurda Ai, tô perto Caralho Não Como assim não foi? Pura Cardcaptors Mano Mano, já acertei Ah, sei Ah, tá Ah, finalmente Caralho E que a Saora é uma vaca Caralho Eu vou ter que ir no Google Eu vou ter que ir no Google Escrevi Ah, osso Osso Eu não acredito Eu esqueci do osso É o Wing Eleven, pessoal Ih, c-pop Diga c-pop Mentira, nem é Ele faz piu, piu Ah, esse aí é o Ah, é o Homem Laser do X-Man É a sua Homem Laser do X-Man Nossa, que diabo é isso, meu Deus? É uma personagem do Doug Funny Já dei uma dica boa Como é que serve essa puta? Essa puta Como que escreve essa gêmea? Era pra ser Era pra ser um braço Não era parte de maionese? Não, essa vagabunda Aquela boca Ele só não sabe Não dá como que escreve Não tem Não tem Olha aqui, é parte de maionese, mano Eu não consigo mais desenhar Não, desenha essa prostituta Olha, dá pra outro lado Não dá Não, não, mentira Que era pra escrever assim Não tem soja Então galera, esse é o final do vídeo Espero que vocês tenham gostado E se você gostou Deixe seu like aqui Pra me mostrar que vocês gostaram Desse tipo de vídeo Que é uma coisa que eu nunca trouxe pro canal Que é esses vídeos jogando com a galera E editando depois Pra ficar engraçado E tem pessoas tipo Passando aqui na janela e tal E é zoado isso aí Mas enfim É isso aí Se você gostou Deixa um comentário Dizendo o que você achou e tal Da parte que você mais gostou Enfim Se é a primeira vez aqui no canal Saiba que eu não só faço esse tipo de vídeo É só você dar uma olhada lá Se inscreva Pra você não perder os vídeos Que se o feedback for bom E vocês gostarem E quiserem ver mais vídeos assim Eu vou fazer mais vídeos assim E postar também mais vídeos informativos pra vocês Enfim É isso aí Muito obrigado a você que assistiu até aqui E espero que vocês tenham gostado E é isso aí Valeu e fui E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.